Olá, agora nós vamos falar sobre os valores dessa viagem fantástica Estão incluídos nesse pacote as passagens aéreas e de volta de Curitiba a São Paulo a Varsóvia as oito noites de hospedagem em hotéis 4 estrelas em Varsóvia 5 estrelas em Cracóvia e 3 estrelas em Opoli Pensão completa, sete almoços, sete jantares, um jantar de boas-vindas e um jantar pitoresco no restaurante Ariel em Cracóvia, no bairro judeu Inclusas as entradas para o Castelo Real de Varsóvia a entrada para a casa-museu de Friedrich Chopin para os polacos em Gelasovavola a entrada para a casa de João Paulo II em Vadovice para o Museu do Holocausto em Hauswitz para as minas de sal de Velítica a entrada para o Monastério de Jasnagura em Częstochowa e ainda o concerto de piano em Varsóvia com uma taça de champanhe Também está incluso o seguro de assistência de viagens Nós fizemos algumas melhorias nesse pacote inclusive optamos pela operadora polonesa Furnel que é uma das principais operadoras de turismo da Polônia como nossa parceira e os valores com essas melhorias foram atualizados para 2.860 euros por pessoa em apartamento duplo ou 3.135 euros por pessoa no caso de acomodação individual esses valores, incluindo tudo que você vai utilizar nesta viagem podem ser parcelados nos cartões de crédito e ainda uma novidade aqueles que possuírem milhas poderão utilizá-las para pagamento da parte aérea e negociarmos aí então apenas a questão da parte terrestre esses valores estão à disposição e é importante que aqueles que se interessarem pela viagem não demorem para as reservas porque a restrição existe com relação à disponibilidade das passagens aéreas o período é muito concorrido e nós não temos muita opção de voo para Varsóvia por isso, como se diz aqui na nossa terra aprecem o passo porque essa viagem realmente é única e é preciso que todos estejam lá para comemorarmos com toda alegria o grande momento dos 142 anos da imigração polonesa ao Brasil Ok? Muito obrigado Bardzo dziękuję